Fragmentos de Umbanda 29 Simples é o que se vê, complexo é conhecer Simples é sentir, complexo é saber Simples é amar, complexo é estudar Simples é mergulhar, complexo é nadar Simples é a vida, complexo é viver Simples é rezar, complexo é explicar Simples é o que funciona e complexo é o que faz funcionar Simples é Deus e complexa a sua perfeição Simples é andar, complexo é onde pisar Simples é a Umbanda, complexa é a Umbanda Assim como é a vida É simples para quem quer aprender E complexa em sua profundidade E pode ser ainda complicada Nas mentes das pessoas complicadas Eu sou Alexandre Fulmino, esse texto é do livro Fragmentos de Umbanda, da Editora Madras Oxalá em mim reconhece, Oxalá em você E aí Obrigado.